E aí galerinha, beleza? Meu nome é Pedro, eu falo da cidade Conselheiro Mairink, e olha, comprei a skin do Red Dead Redemption 2 na Pop Art Skins, e agradeço muito ela por ter enviado o mais rápido possível, foi muito rápido, muito bem produzido, muito bem mesmo, até o controle, o controle, mesmo que tá bem feito. Eu trabalho pro pôr, não é a primeira vez que eu tô pondo, mas perfeito, quem quiser compre, vale muito a pena, valeu aí.